Muito boa tarde, Sr. Presidente, agradeço. Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, os meus cumprimentos. Nós estamos a duas semanas de entrarmos no nível 4 reforçado, o máximo de prontidão e empenhamento operacional, e que nos vai acompanhar até ao final de setembro. Portanto, é incontornável voltarmos a este assunto, que o Sr. Ministro já teve a oportunidade de fazer uma abordagem rápida na sua introdução, e falar neste assunto significa falar na resposta que está preparada para esta época francamente exigente. Do ponto de vista da evolução da capacidade dos últimos anos, queríamos apontar que o nosso registro é obviamente positivo. Há um aumento do dispositivo terrestre de 2017 para o ano em curso na ordem dos 21%. O dispositivo aéreo foi acrescentado de 12 meios, atualmente temos 60, com uma particularidade que eu entendo particularmente importante, que é o facto dos meios aéreos terem sido contratados por 4 anos, e portanto estão assegurados até 2023. Se alentamos também o aumento dos valores da diretiva financeira, com os 8% aqui já referidos relativamente aos valores diários, às equipas, e 10% no valor da alimentação. Importa, portanto, o Sr. Ministro ouviu mais um pouco sobre o que é que podemos esperar deste dispositivo de combate em centros rurais para este ano, e perceber se o dispositivo tem em conta o momento que vivemos, este momento da pandemia, e se está, portanto, preparado com uma planificação de contingência. É também o momento de podermos dar aqui alguma abordagem à profissionalização, à qualificação dos operacionais, aos SMS preventivos, à diretiva para a vigilância, enfim, as diversas vertentes que compõem é a resposta que consideramos essencial. Outros dois aspectos particularmente importantes são a prevenção e a sensibilização, que não me parecem que possam ser dissociados do decréscimo do número de ignições, obviamente que não têm o exclusivo da explicação, mas, no meu entendimento, são particularmente importantes. O investimento na prevenção mais que duplicou. E quanto à sensibilização, onde entendo que uma maior percepção do risco permite perceber melhor que o problema começa a resolver-se no comportamento de cada um, justifica que eu lhe pergunte, Sr. Ministro, sobre a gestão de combustível e, portanto, como é que estamos de faixas de proteção, nomeadamente nas freguesias identificadas como prioritárias, que são mais de mil, e ainda quanto à sensibilização, qual é que é o balanço e a avaliação que o Ministério faz, desta experiência piloto, desta experiência pioneira, que é o programa da Aldeia Segura Pessoas Seguras, que já está envolvidas 627 freguesias. Os últimos aspectos que gostaria de questioná-los têm a ver com a condição financeira das Associações Humanitárias de Bombeiros e os níveis de operacionalidade das respectivas corporações. Na audição de maio, o Sr. Ministro fez um, enfim, enfatizou o papel dos bombeiros no dispositivo e que, aliás, representa metade dos efetivos desse dispositivo. E, portanto, como é que está a operacionalidade das corporações, é a questão que lhe coloco, e também o ponto de situação, que já deu aí uma breve nota, mas gostaria de perceber melhor, qual o ponto de situação da aplicação do Decreto-Lei 19 deste ano, que estabeleceu o tal regime transitório excepcional de apoio às associações de bombeiros. Eu vou mesmo terminar, Sr. Presidente, não sei antes, com a sua permissão, referir o seguinte. Não há de todo, não há risco zero em nada na vida. No entanto, é possível nós construirmos o risco mínimo. E eu acho que essa é a referência maior de honra que podemos dar às vítimas de há três anos, que, aliás, aqui hoje já foi educado. O nosso posicionamento, o posicionamento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre o tema dos incêndios rurais, é de humildade, de respeito e de determinação. E esta determinação tem, inevitavelmente, que nos levar à confiança. Portanto, sabemos que está a ser feito um caminho verdadeiramente estruturante, que ele implica a reconfiguração do território, do ordenamento do território florestal e rural. Esperemos que esta legislação de altura seja exatamente o grande marco para que tal aconteça. E recusamos, para afindar, queremos vos dizer com toda a clareza, que recusamos, face ao trabalho que já foi desenvolvido, olhar para o copo como estando meio cheio. Há muito ainda para fazer? Há sim. Mas há muito que já foi feito nos últimos anos? Com certeza que sim. E, portanto, bom trabalho. Vamos entrar em momento muito complicado e pode contar com a nossa solidariedade e o nosso empenho em todas as atividades que os agentes de proteção civil têm pela frente. Muito obrigada.